Congresso UFBA 2024, Universidade, Ciência, Cultura, Arte e Democracia, de 25 a 28 de novembro. Contribuições das interações formativas para o Grupo PED Pedagogia da UFBA. Trabalho apresentado por Ana Paula de Jesus Nunes, Rayane da Conceição de Jesus, Roberta Cláudia Evangelista Souza, bolsistas do Programa de Educação Tutorial de Pedagogia da Universidade Federal da Bahia, sobre a tutoria de Gilvanice Barbosa Moseal. Para começar, o que é o Programa de Educação Tutorial? Programa de Educação Tutorial, um programa com sérios compromissos políticos, filosóficos e éticos, que respeita a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O Grupo PED Pedagogia, atualmente coordenado pela professora doutora Gilvanice Moseal e comprometido desde a sua criação com a educação superior pública e de qualidade, desenvolve significativas atividades apoiadas num tripé universitário. Entre elas, temos as interações formativas. A atividade de interações formativas combina uma série de fazeres artísticos, formativos e culturais, priorizando o diálogo com diferentes públicos e espaços. É uma atividade que se constrói ligada à comunidade acadêmica, à escola e às instituições parceiras do Grupo PED Pedagogia. Com diversos formatos, contação de história, teatro, roda de conversa, oficina pedagógica, entre outras, as interações formativas contribuem para a construção compartilhada de conhecimentos, proporcionando vivências enriquecedoras para atuais e futuros educadores, além de incentivar as inovações do Grupo. Falando em inovações, nos últimos dois semestres, em 2023.2 e 2024.1, o Grupo optou por desenvolver essas atividades e interações informativas sobre questões acadêmicas, em que a gente conversou e viu que tinha necessidade de debater essas questões dentro do Grupo. Até então, nós tivemos cerca de cinco atividades. A contação de história, teatro do oprimido, a escrita acadêmica, a roda de conversa sobre a assistência estudantil e a oficina sobre o planejamento do Grupo PED. Todas essas atividades foram administradas por peitianas, egressas e atuantes do Grupo, estudantes do curso e docentes do curso de Pedagogia da UFBA. Isso possibilitou uma troca mais afeiçoada dos membros com as pessoas que estavam ministrando essas oficinas e essas atividades. Trataram de oficinas relevantes para a nossa formação e nas atuais ações do Grupo e fora do Grupo. As respostas qualitativas que obtivemos através do formulário possibilitou uma análise por semelhança entre as respostas, sendo identificado que as interações formativas possibilitaram, entre os peitianos que participaram de uma ou mais atividades dessas citadas, que os aprendizados foram envolvimento de habilidades específicas para a nossa formação ou atuação profissional, aplicabilidade prática de atividades que se relacionam com contextos reais dentro da sala de aula e fora da sala de aula, em espaços não formais de educação. Então, a gente pode concluir que as práticas em geral, de acordo com as respostas que obtivemos, elas foram relevantes para a nossa formação, afetaram a vida acadêmica, pessoal e emocional das pessoas do Grupo. As atividades engajaram e motivaram o Grupo a participar coletivamente e isso gerou um fortalecimento do Grupo. As oficinas criaram um ambiente propício para o desenvolvimento de vínculos mais fortes entre os participantes e as participantes, contribuindo para a maior coesão dentro do Grupo. Apoio socioemocional, os momentos de fala e escuta, permitindo que os peitianos e as peitianas compartilhassem suas experiências e desafios, fortalecendo a saúde mental e o bem-estar geral do Grupo. E uma aprendizagem compartilhada. Com base nesses dados que a gente analisou através das respostas do formulário, a gente pode concluir que até aqui, em 2024.1, nós atingimos os nossos objetivos de promover um ambiente de aprendizagem interativo que contribuiu tanto para o desenvolvimento pessoal quanto acadêmico das e dos integrantes do PET Pedagogia. Então, através dos relatos de experiências individuais, nós conseguimos observar que as atividades promoveram um fortalecimento significativo dos laços entre o Grupo, além de uma melhora nas questões socioemocionais e acadêmicas dessas e desses participantes. participantes.